boa noite pessoal do youtube eu tô com um tutorial aqui de um programa que eu uso que ele é muito bom serve para desfocamento de um vídeo imagem dele é um trocamento de foto e vídeos né tem na lojinha na história de graça ele na google play ou marcar ela aqui né muito bom esse aplicativo usa ele há um tempinho nunca deu problema fazer um exemplo aqui com uma imagem aqui desse gato aqui não fica essa parte que fica o quadrado é uma animais desfocar e agora desfocar a essa seta assim embaixo aqui onde vai aumenta o desfocamento diminui né aumentar e aí aqui é para tirar onde tem essa mãozinha aqui ó eu voltou e ontem esse pontinho demais aqui é se quiser desfocar outro lugar né ó e a pontinha demais é só colocar outro lugar e essa lixeira zinha para pagar né a lei 1 e aqui para a investir o local lugar onde faz o desfocamento isso aqui ó é muito bom esse problema é aqui as cores quiser se quiser mudar o tipo de desfocamento ó eu escolhi tudo tá na o amarelo branco preto na cor aqui ó se quiser voltar só aperto na lixeira zinha aqui ó eu voltei tá tempo e nisso mas tudo no mesmo do mesmo jeito a ver o mesmo jeito é ver o vídeo desfoco desse mesmo jeito e dá para desfocar tipo gravar o tempo né que vai desfocar e agravar o tempo é essa aqui ó custam é o tamanho né da imagem da imagem que quer o cara quiser mudar né e já no caso do tempo só vai aparecer quando o cara bota o vídeo né depois eu vou fazer outro vídeo mostrando né como desfoca e para o vídeo e desfoca né e valeu